E não é de hoje, gente, que os moradores de Três Lagoas reclamam do atendimento no Detran aqui de Três Lagoas. A falta de funcionários nas agências é uma das principais reclamações, inclusive foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem. Vamos acompanhar a reportagem a respeito aí do Detran de Três Lagoas, né? Porque vereadores têm reclamado do atendimento no Detran aqui da cidade, constantemente alvo de reclamações aqui em Três Lagoas. E não tem sido diferente desta vez. O atendimento no Departamento Estadual de Trânsito em Três Lagoas tem sido alvo de debates na sessão da Câmara. Nas últimas duas sessões, vereadores usaram a tribuna para reclamar do atendimento. Na sessão desta terça-feira, foi a vez do vereador Britão do Povão reclamar do atendimento na agência do shopping. É que estive lá, né? Também foi mexer com as documentações, estive lá, estive conversando. Eu vi a dificuldade e a demora para o atendimento. Aí cheguei até a Cleonice, né? Mandar um bom dia para ela também, o pessoal lá do Detran. E vi que ela me explicou e vi que a deficiência lá do... não vamos dizer mau atendimento, da espera, o que acontece? Não é delas, não são delas, não tem funcionário. Não tem funcionário. A gente vê lá que tinha dois funcionários para atender o geral e fica um em cada sala para atender, tipo, habilitação, essas coisas. E demora demais. E não é culpa, é falta de funcionário. Então a gente está fazendo uma indicação que o prefeito possa estar olhando com carinho, porque lá é um órgão estadual, não é o municipal. Então eu estou pedindo, né? Fizendo essa indicação, pedindo para que o prefeito e nós, vereadores, possamos chegar até o governador para estar melhorando a qualidade. Como que pode melhorar a qualidade? Contratando mais alguns funcionários. Porque a população carece. O shopping é grande, a sala é grande, é uma espera. Acho que tinha mais de 40 cadeiras lotadas, né? Que eu fui lá e... esperando o atendimento. Aí pega a ficha, tem duas pessoas para atender. É complicado. Então eu estou pedindo com carinho aí, nosso prefeito vai dar uma atenção para a gente, que a gente vai conseguir estar melhorando isso para a população. Outra reclamação é em relação ao estacionamento, que o contribuinte tem que pagar para deixar o veículo estacionado no shopping, enquanto aguarda pelo atendimento na agência do DETRAN. Tem vereador que é contra o pagamento do estacionamento para quem vai buscar atendimento em um órgão público. Exatamente, você vai ali, se você ficar... eu fiquei lá quase uma hora e meia, né? Então eu já tive que pagar lá 8, 10, acho que 12 reais, uma coisa assim, do shopping por causa do estacionamento. Então é meio complicado, né? Se você vai lá para resolver um problema e ficar mais de duas horas, vai aumentando o que você tem que pagar de estacionamento. E seria... com a nova sede do DETRAN, isso tem que acabar, né? Vai ser melhor para a população. Mas enquanto isso não acaba, nós temos que estar retentando resolver essa demora no atendimento lá.